E o assunto agora é eleições 2010. Pela primeira vez na história, a TV Gazeta vai realizar um debate entre os candidatos ao governo do Estado. O acordo entre a emissora e as coligações foi assinado nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira, os representantes das principais coligações que disputam o governo do Estado reuniram-se com a direção da TV Gazeta e editores dos telejornais para finalizar as regras do debate. Além disso, foram redefinidas as datas das rodadas de entrevistas com candidatos ao Senado, que seriam realizadas nos dias 27, 28, 29 e 30 deste mês. Para não prejudicar os candidatos em razão da transmissão da Expo Acre ao vivo, as entrevistas foram transferidas para a primeira semana de agosto. Na terça, dia 3, Jorge Viana. Dia 4, Ivaldo Magalhães. Dia 5, Sérgio Petecão. E no dia 6, João Correia. Para as coligações e para a TV Gazeta é um momento importante para discutir os problemas do Estado e as possíveis soluções que poderão ser apresentadas pelos candidatos. A TV Gazeta dá uma importante contribuição ao processo político eleitoral. Ao convocar um debate com os candidatos, ela cria a oportunidade para que haja um confronto de ideias e de projetos e permite ao eleitor fazer a melhor escolha daquele que vai conduzir os destinos do Estado do Acre pelos próximos quatro anos. Eu acredito que vai ser uma disputa boa de ideias que vai despertar ainda mais o público eleitor para escolher o seu voto. A proposta é de um debate democrático, com espaço para todos os candidatos e principalmente que exista um confronto de ideias. Um debate livre, sem questão de temas, um debate que não é muito engessado, com o propósito de que haja esse confronto de ideias entre os candidatos para que o eleitor possa escolher e definir seu voto.